Bom, hoje então nós vamos falar sobre números fracionários. O que são números fracionários? Eu tenho aqui para exemplificar, pessoal, pode imaginar que é uma pizza, e eu estou reparando que tem uma parte aqui destacada que está pintada. Então, o meu todo é o círculo, e eu dividi o meu círculo em quatro partes iguais. Então, qual é a fração que representa a parte pintada, que seria esta aqui? Então, eu tenho parte pintada aqui, vocês podem reparar, uma parte no total de quatro. E qual é a fração da parte não pintada? Olha, eu tenho três pedaços que não estão pintados, então, três num total de quatro. Então, a parte não pintada, destacada aqui, é três partes num total de quatro. Então, a minha parte foi dividida em, o meu todo foi dividido em quatro partes, e três quartos simboliza a fração que representa a parte não pintada. E um quarto é quanto foi pintada em relação ao todo. O de cima é numerador, numerador, e o de baixo é denominador. Mas aqui, quem não gosta de círculo, eu coloquei aqui embaixo, um retângulo, onde nós temos, igualmente, se isso for um chocolate, e a parte pintada pode ser o que eu comi, eu comi um sobre quatro do meu chocolate. E o que sobrou, três num total de quatro. Numerador três, denominador quatro. Então, a fração é isso, pessoal. Eu divido o meu todo num número, um determinado número de partes, e considero uma parte pintada ou não pintada, eu boto quantas partes em relação ao todo. Dando prosseguimento, então, aqui eu tenho uma fração, onde eu tenho sete partes, o meu todo vai ser dividido em sete partes, e eu vou considerar apenas quatro. Coloquei já aqui a nossa fração, né? E aí, quatro partes foram consideradas, eu vou destacar aqui as quatro partes, essa aqui, essa aqui, e essa aqui. Quatro partes, que eu vou ter que pintar. Então, aqui está já colorido, as quatro sétimos está aqui. Então, essa fração simboliza essa parte aqui. E é óbvio que a parte não pintada, já, para aproveitar, né? Uma, duas, três pedaços, num total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um total de sete. Ok, pessoal. Então, aí está a fração. Apresentação do que é uma fração. Bom, aqui eu coloquei uma questão, né? Um exercício dos cinquenta alunos, vinte e um usam óculos. Bom, sabendo disso, expressando isso em forma de fração, qual fração dos alunos, né, que usa óculos? Bom, a fração de alunos que usa óculos são vinte e um usam óculos, num total de cinquenta. Eu poderia fazer um retângulozinho aqui, com cinquenta pedacinho, mas daí já, a ideia só, já foi inserida. Então, não vou ficar fazendo desenho, que às vezes eu tenho duzentas partes. A gente pega e faz um desenho bem simplesinho para pegar a ideia. Depois a gente não faz mais desenho, a gente trabalha já com os números. Então, a fração dos alunos que usa óculos é vinte e um por cinquenta. E qual a fração dos alunos que não usa óculos? Bom, aí eu tenho que saber quantos não usam óculos. Eu tenho cinquenta e vou ter que tirar vinte e um. Aí eu tenho aqui, que não dá para tirar um de zero, pede um emprestado. Este zero vai valer dez. E este cinco que emprestou um vai valer quatro. E aí eu continuo. Dez menos um dá nove. E quatro menos dois dá dois. Então, a fração dos alunos que não usam óculos, são vinte e nove alunos, num total de cinquenta. Aí está. Expresso em forma de fração. Bom, pessoal, a indagação do próximo exercício, que eu vou sugerir, que fração do ano representa sete meses? Então, nós temos aqui embaixo, e eu já fiz, ó, que o ano são doze meses. Podemos contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Cada pedacinho, vejam bem que a fração foi dividida em doze pedaços iguais, sendo que cada pedacinho é um mês, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A fração do ano que representa sete meses, é a pintada, né? Então, seria fazendo aqui, né? Esse pedaço. Sete, num total de doze. Então, sete partes, num total de doze. Essa é a fração do ano que representa sete meses. Sete meses, num total de doze. Novamente, um exercício de mesma natureza. Que fração da semana representa cinco dias? Bom, numa semana, nós sabemos que uma semana tem sete dias. Então, colocando aqui, já fiz o desenho, o nosso retângulo, que representa a semana, um dia, dois dias, três dias, quatro, cinco, seis, sete dias. Cinco dias, seria então representado, de forma fracionária, cinco dias, num total de sete. está aí a fração que representa cinco dias da semana. Maria acertou sete dos onze exercícios de uma prova. Que fração representa o número de exercícios que Maria errou? este desenho são os onze exercícios. Cada quadradinho igualmente espaçado representa o exercício. Se a Maria acertou sete, ela acertou, vamos pintar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então aqui está o que ela acertou, sete. Mas a pergunta é, qual a fração que representa os que ela errou? Então nós temos que fazer este pedacinho aqui. A gente pega onze exercícios menos sete que ela acertou e aí a gente vai descobrir quantos ela errou. Sete. Então vai dar quatro aqui ela errou quatro. Então quatro onze avos. Quatro sobre onze. Ou quatro sobre onze. Esta é a fração que representa. Eu fiz a continha aqui, não precisava ter feito, era só contar os quadradinhos, mas tem vezes que vai ser muitos quadradinhos, trezentos quadradinhos, daí não se desenha, só se faz o cálculo. Aqui ainda é pouco, dá para fazer, mas no futuro a gente não vai ficar fazendo desenho. Isso é só para entender, pessoal. Muito importante que a gente fale corretamente. Denominadores menores que dez. como se lê? Aqui, por exemplo, é menor que dez, o denominador é dois, se lê um meio. Quando é três, o denominador, a gente lê o número que está em cima, dois terços. Quatro terços. O que tiver em cima, mais embaixo, se lê assim. Denominador quatro, um quarto. depois denominador cinco. Aqui, por exemplo, três quintos, no nosso caso. A leitura para quando é seis é um sexto. Quatro sétimo. Cinco oitavos. Aqui é quatro sétimos. Cinco oitavos. E, finalmente, oito nonos. Ok. Então, essa leitura se faz quando o denominador é menor do que dez. Denominadores iguais à potência de dez. Dez, cem, mil, como se lê? Se for dez, se lê três décimos. Quatro décimos. E o que vier? Depois, se for cem, colocando aqui cem, sete centésimos. Se for oito em cima, oito centésimos. E assim por diante. Então, cinco milésimos quando é mil. Seis, se for aqui em cima, seis milésimos. e assim sempre milésimos. Depois, aqui tem outro, doze milésimos. Então, isso é a leitura para denominadores iguais à potência de dez. Sempre alterando o número de zero aqui atrás. caso eu tenha outros denominadores que não é nenhum dos casos anteriores, não é potência de dez nem menor que dez, se lê. Aqui, por exemplo, cinco, onze avos. Sete, doze avos. Dez, quinze avos. Três, cinquenta avos. Então, vão adquirindo essa linguagem. Eu vou deixar alguns exercícios na internet para vocês, aumentando o número de exemplos. Vocês têm que adquirir essa linguagem. Vão já treinando. Tipos de fração, então, fração própria é aquela que o numerador é menor que o denominador. Olhem bem, o nove é menor que dez. Nove menor que dez. Fração própria. Um é o numerador é menor que o denominador. Um menor que três. Também fração própria. E o último, cinco é menor que oito. Então, cinco menor que oito. Também fração própria. Isso é fração própria. O segundo tipo é a fração imprópria. O numerador é maior ou igual ao denominador. Então, treze aqui, no caso, deixa eu colocar com a caneta diferente. Treze é maior que o de baixo. Então, é a fração imprópria. Seis é maior que o cinco. O numerador é maior que o denominador. E nove, aqui, o numerador é igual ao denominador. Não se esqueçam que a fração imprópria é quando o numerador é igual ao denominador. Bom, a fração aparente, que é a última que eu vou apresentar para vocês, o numerador é divisível pelo denominador. Quando eu dividir e obter é um número inteiro, sem vírgula. Quatro dividido por quatro dá um. Seis dividido por três dá dois. Vejam que não deu o número com vírgula. Zero dividido por cinco é divisível também. então dá zero também não deu o número com vírgula. E assim eu poderia citar outros exemplos, mas já deu para pegar a ideia. Bom, o número misto é uma mistura de número natural com fração própria. dividido. Vamos fazer o exemplo para entender o que eu estou falando. Aqui nós temos uma fração imprópria porque o numerador é maior que o denominador e nós vamos transformar em uma fração misto. número misto. Então já que o de cima é maior eu vou fazer a divisão divide 7 pelo 4 uma divisão simples aqui coloca 1 1 vezes 4 é 4 sobrará 3 Então esta fração aqui é 1 inteiro a parte natural e 3 sobrou então ficaria 3 quartos está aí então 1 inteiro bem no meio do traço 3 quartos essa é um número misto transformei a fração imprópria em dois pedaços um pedaço que é um número natural e outro é a fração própria então vamos fazer mais um exemplo para a gente poder sedimentar aqui 7 terços eu vou dividir o 7 pelo 3 e aí vai dar acho que aqui dá 2 no máximo dá 2 2 vezes 3 vezes 6 vai sobrar 1 então tem 2 inteiros 2 inteiros e o que que sobrou? 1 terço 1 que não deu para dividir então 1 terço está aí o número misto se eu quiser voltar para o que eu tinha aqui fazendo eu tenho o número misto e quero voltar para a fração imprópria eu tenho que fazer o seguinte multiplico 4 vezes o número 4 vezes o número mais o numerador 3 olha bem sobre 4 a gente multiplica o 4 pelo número natural e soma depois com o que está em cima então 4 vezes 1 4 mais 3 7 quartos e voltei novamente a fração que eu tinha então eu mostrei como transformar a fração imprópria em número misto e como voltar do número misto para a fração imprópria para treinar melhor a gente vai fazer isso aqui também vou botar uma setinha aqui para vocês ver bem eu falei que a gente multiplica o 3 pelo 2 3 vezes o 2 e adiciona o numerador da fração mais 1 sobre 3 3 vezes 2 é 6 6 mais 1 dá 7 então em cima fica 7 terços 7 terços eu voltei novamente a fração imprópria então o que nós vimos como transformar uma fração imprópria em número misto e como transformar o número misto em fração imprópria então eu vou deixar mais exercícios na internet para quem quer treinar um pouquinho mais resta o número o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto